Música Eu sou um operário, sou um operário das Áfricas. Eu exploro muito o tema afro porque eu sou descendente de africano. Música Então está no meu sangue. Música A minha inspiração vem de toda essa vontade de ser uma contadora de história da minha ancestralidade. Música Conto as histórias que foram acontecer na África. Eu conto as histórias que aconteceram com toda essa vida do africano para o Brasil. E conto a história do afro-brasileiro. Música Essa potencialidade toda cultural. Que ela está impregnada nem só com a tradição africana, mas também com as irmandades que serviram de preservação da nossa cultura. Isto é Brasil. Isto é berço de civilização. Música 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 Música